Salve, salve galera! Texas chegou, né? E com a chegada do mesmo, muita gente aqui acabou tendo algumas dificuldades em entender como é que os atributos e como é que a skill tree dos personagens funcionam. E uma das razões de terem muitos problemas relacionados a isso, né? É porque muita gente acaba associando tudo ao DVD por ser um jogo parecido, a grande maioria das pessoas que estão jogando veio de lá, vê uma coisa um pouco diferente, acha confuso, né? Ou tá com as coisas ainda na cabeça lá em relação ao DVD. Então, vamos lá. Primeiramente, aqui uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, né? Não vou me enrolar muito. A parte da skill tree, cada personagem tem uma skill tree que ela é diferente do outro, né? Então, tipo, não vai ser sempre esse mesmo estilo aqui, o layout dela, vocês podem ver. Isso aqui é a skill tree, né? Da Cissi, né? E aqui, como vocês vão poder ver, isso aqui é a skill tree do Leland. Você pode ver que o formato aqui, né? Da ordem aqui dos perks, né? Ele é um pouquinho diferente, né? O jeito que é. Aqui eu não tenho esse lado aqui porque eu acabei não liberando, porque eu fui direto pro lado da esquerda aqui, né? Mas vocês conseguem ver que o layout é diferente, então cada personagem, né? Ele vai ser desenvolvido de uma maneira diferente também. Beleza? Então, não se apeguem muito naquilo ali, é só uma coisa visual, né? A grande maioria ali são atributos que você vai ficar upando um desses três stats aqui de killer, né? Primeiramente, né? Então, tu tem Savage, tu tem Blood Harvest e tu tem Endurance. Por exemplo, Savage é dano puro, Blood Harvest é quanto de sangue tu consegue carregar e quanto tu tira por balde. Endurance é relacionado à estamina, né? Então, né? Vamos dar uma olhada aqui um pouquinho melhor, né? Aqui, por exemplo, tem essas estrelas que são atributos fixos que vai botar no personagem, entendeu? Então é sempre um a mais de stats, né? Um daqueles três pontos lá atrás que vocês vão poder colocar. O que não for stats vai ser Perk, né? Os Perks relacionados a círculo, né? Eles têm, tipo, uma cor diferente, cada cor relacionado a um atributo, né? Especialmente, assim, só pra detalhar o que cada um basicamente faz, né? Ficar mais perto. Então, esse aqui é um Perk com a cor, o círculo roxo, né? Pra dizer que tá relacionado a Blood Harvest, né? Coleta de sangue. Esse aqui é relacionado a Endurance, estamina, né? Vai ser alguma coisa que o personagem vai fazer relacionado à corrida dele, né? Então, aqui, na aba dos quilos, a gente vai ter alguns Perks assim, né? E também vamos ter esses Losangos aqui, que são Perks para o Grandpa. Cada Killer vai poder levar um Perk pro Grandpa, funcionando como se fosse uma passiva a mais, né? Pra partida, né? Pra deixar os Killers um pouquinho mais fortes também. Então, aqui, como vocês conseguem ver, se tu sai pra um lado, automaticamente tu não consegue ir para os outros, limitando a quantidade de Builds que pode ter. Lembrando que, às vezes, né? Esses Perks aqui do Grandpa, eles podem acabar aparecendo em outros lugares, né? Por exemplo, aqui, a gente tem esse Always in Sync, que ele tá aqui na direita em cima. E ele também tá aqui na esquerda embaixo, né? Porém, vamos levar em consideração outra coisa, né? A gente tem alguns Perks de Killer pro Grandpa, mas não necessariamente tu vai conseguir pegar todos eles em um único boneco, né? Justamente porque tu não consegue ir para todos os caminhos. Então, se tu quer alguma combinação específica de combos aqui pro Grandpa, né? De alguns Perks, eventualmente tu vai ter que conversar com o teu time, né? Se vocês querem botar, por exemplo, o Perk de cair no poço, tomar 50% a mais de dano. Toda vez que o Swabber cai no poço, né? Toma 50% a mais de dano. E esse aqui, toda vez que ele pula a janela, ele toma 50% a mais de dano. Então, por exemplo, eu, com a Cici, eu não consigo pegar esses dois Perks, né? Porque, como vocês podem ver aqui, eu tenho que tomar uma decisão. Se eu venho aqui pelo meio, por exemplo, aqui, ou eu vou pra esquerda ou pra direita. Na direita vai ter o Perk da janela, né? Que eles tomam mais dano. Na esquerda vai ter o Perk do poço. Tu não consegue pegar tudo, então tu não vai ter aquela opção de fazer o meta do meta do meta na cabeça de cada um, entendeu? Então, tu vai estar limitado a algumas condições do jogo, né? O que eu achei bem legal, que acabaram não deixando as coisas muito broken, assim, sabe? Então, aqui o resto é muito auto-explicativo em relação à Bloodweb, né? Do jogo aqui, né? Dessa skill tree, né? Que a gente ainda continua chamando de Bloodweb por costume do DVD, né? Então, aqui, tu escolhe um lado, automaticamente, tu não pode ir pro outro. Tu vai tendo, como tá aqui, tu vai ter umas chances, né? Aqui, tu vai novamente escolher direita ou esquerda. Você vai subir aqui. Aqui, você tem outro nodo de decisão, né? E, assim, tu vai deixar a tua build mais única. Lembrando que, também, aqui, temos alguns perks, né? Que eles têm esse ponto de interrogação, que eles vão vir em perks randoms. Isso aqui é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, né? Respecar no jogo aqui é totalmente de graça. Tu aperta R, tu vem aqui, tu vai dar refalço dos teus pontos sem gastar nada. Porém, os teus perks random que tu tem aqui, caso tu esteja usando algum perk random na tua build, na próxima vez que tu for botar teus pontos aqui, vão vir perks diferentes. Gente, aqui eu não vou respecar porque eu tô usando esse perk aqui na minha sisse, por exemplo. Na próxima vez que eu respecar, se eu vier pra cá, talvez seja outro perk aqui e eu já tenha esse perk quase no level 3, né? Que demora um pouquinho pra upar. Claro, isso aqui são apenas algumas dicas pro começo do jogo, pra vocês terem, pelo menos, um personagem, né? Forte sem fazer alguma besteira, né? Porque, eventualmente, depois de alguns meses jogando, todo mundo vai ter todos os perks no level máximo, né? E isso aqui não vai ser nenhum problema depois, né? Claro, se vocês quiserem, tipo, acabar respecando esse Porra, eu usava um perk aqui e agora eu não consigo mais vir. Tu pode ficar respecando ao infinito até ele vir aqui, mas é meio chato, entendeu? Inclusive, eu acabei fazendo esse erro uma vez, que eu tava jogando, né? Ele veio o perk de mostrar a aura dos survivors quando eles pulam no poço, né? Antes eu tava vindo pela blood web do meio, daí eu tinha já esse perk do velho que eles tomam mais dano quando cai e tinha um outro perk relacionado ao poço que quando eles caíam lá eu via a aura deles por um tempo. Aí eu acabei dando respect e não conseguimos achar esse perk, entendeu? Deu meio que adaptei a build pra um outro jeito aqui que eu acabei gostando também, né? E aqui, né, vai ter a mesma coisa pros survivors, né? Os survivors aqui, eles também têm atributos, eles têm um pouquinho mais de atributo, né? Do que os killers, né? A gente tem toughness, endurance, strength, proficiência e stealth. Novamente, cada um relacionado a alguma coisa, né? Então aqui, ó, stealth é o... Os mais complicadinhos de entender aqui, né? Vai ser stealth e proficiência. Esses aqui são mais fáceis, né? Toughness é o quanto vocês vão conseguir apanhar, né? Vocês vão tomar menos dano do killer, né? Que é determinado pela sua quantidade máxima de vida, né? E a velocidade de dar recovery, né? Quando vocês morrem, né, a primeira vez, se o killer não estiver por perto, né? Se vocês sangrar, ele consegue se levantar sozinho uma única vez na partida, né? Então, às vezes, isso aqui normalmente acontece quando vocês pulam num posto, tomam muito dano, aí você cai lá, ele levanta, entendeu? Então isso aqui ajuda, né, a... Algumas coisas relacionadas a isso, né? Endurance determina o quanto que tu pode correr, a sua onda é a estamina, né? E a estamina regen. Strength, né, são... É a força, né? A força, ela determina, tipo, como coisas assim, pra chutar o gerador mais rápido, abrir, né, aquelas ventanas mais rápido, né? E assim, né, vai indo, né? Então, tu tem aqui o Leland, que eu botei no meu, no caso aqui, né, com o máximo de força, porque casa bem com a ideia dele ali, né? Porque ali, ó, ali, ó, fala aí, né, que a força afeta o quão... O quão longo vai ser o stun que tu dá com o ossinho nos survivors, né? E o Leland, ele tem bastante perk de ossinho, né? Então eu acabei buildando ele desse jeito, né? Então, se vocês quiserem, né, já ver aqui os stats base de cada killer pra saber o que cada um é bom, é só dar uma olhadinha aqui, né? E vocês vão ter uma ideia, né? Por exemplo, a Ana é um boneco que corre bem, né, e se esconde bem. A Ana não, a Julie, desculpa. A Julie é um personagem que corre bem e se esconde bem, né? A Connie, ela é boa pra abrir as portas, né? Então a proficiência dela já é alta, ela se esconde um pouquinho também, só que ela apanha muito rápido, ela não tem força pras coisas, né? A Ana, ela é pra tancar, né? Ela tem bastante força também, né? É a que tem mais força das personagens femininas e também ela tanca muito hit, né? Ela tanca mais que os outros dois masculinos aqui também. O Sony, ele é mais em relação a correr e poder ter um pouquinho de força também, né? Ele faz meio que quase a mesma função aqui do Leland, mas o Leland faz um pouquinho melhor porque a habilidade dele é melhor, então normalmente vocês vão ver a galera acabando não usando muito o Sony, né? Normalmente vai ser o Leland e as três personagens femininas. Então, né, aqui, né, vamos voltar a falar um pouquinho sobre o Stealth, né? O Stealth aqui, gente, ele é meio que uma coisa, uma incógnita ainda, assim, pelo que eu acabei percebendo, né? Tu tem alguns perks, né, relacionados a Stealth, quando a gente acabou olhando aqui o Leland, vamos pegar a Cone, por exemplo, aqui, né? Então tu tem algumas coisas aqui relacionadas a Stealth, só que eu não fui atrás ainda, né, pra saber exatamente o que que tu ganha o pano do Stealth, o Kidder não consegue te ver direito, eu não fui, eu não peguei muito essa informação ainda, eu posso botar nos comentários depois quando eu pesquisar mais a fundo, né, mas se vocês sabem, eu tô meio cracudo no jogo, ontem, né, eu passei o dia inteiro fazendo live, né, e... eu já quero jogar de novo, né? Então eu não fui muito atrás pra ver o que que é o Stealth, né? Mas, fora isso, né, aqui a gente tem, né, Toughness pra tankar hit, Endurance pra correr mais, Strength, né, relacionado à força, Proficiência pra abrir as portas mais rápido, né, pegar as Fuse Box, né, tudo relacionado a ruxar os objetivos, né, a Cone é a melhor pra isso, né, o poder dela é bem forte e acaba sendo, né, bem legal jogar com ela dessa maneira, né? Então, relacionado a Skill Tree e Stats, né, isso aqui é só umas coisas que eu queria passar, né, pra deixar mais claro, porque eu vi que muita gente, né, tava com um problema relacionado a isso, beleza? Né, então esse aqui vai ser o nosso primeiro vídeo, né, sobre o... a parte das Skill Checks, não, desculpa, a parte das Skill Tree, né, e a parte dos atributos aqui pra quem ficou, né, meio perdidinho aqui em como isso funciona no jogo, beleza? Lembrando também que vocês podem fazer vários loadouts aqui, né, pra não ficar se perdendo muito, só que esses loadouts, eles estão relacionados unicamente a Perks, o Perk do Velho, e os Stats aqui, tu não tem loadout de Skill Tree ainda, infelizmente, né? Então, né, caso vocês queiram fazer algumas builds relacionadas aqui, mas acabar que não vai ser muito útil por enquanto, eu acho que os loadouts podiam incluir uma mudança na Skill Tree também. Beleza, gente? Então, é isso por agora, logo, logo, né, eu vou estar trazendo vídeo de gameplay também, eu não vou conseguir fazer um vídeo de tutorial muito amplo sobre tudo, porque é muita coisa pra trazer num vídeo só, beleza? Mas, a minha ideia aqui já é trazer dicas, assim, do que fazer, né, na partida, né, após sair do basement, eu vi que muita gente tinha esse problema, né, que é sair do basement e não saber qual que é o próximo passo, então eu vou trazer algumas dicas relacionadas a isso logo na sequência, juntamente com alguns vídeos de gameplay pra galera já ir vendo também, pra não ficar só tutorial ou só gameplay, eu vou ficar revisando entre os dois. Beleza, gente? Então, é isso, né, um beijo e abraço pra vocês, vejo vocês na live, provavelmente quando vocês verem esse vídeo eu já vou estar em live, né, ou não, não sei, que horas vocês vão ver, quando vocês vão ver, beleza? Então, é isso aqui, né, só pra clarificar um pouquinho, né, e vamos nessa, beleza, gente? Beijo e abraço pra vocês, vejo vocês na próxima, falou! Tchau!